Salve, salve, Massacoral! Santa Cruz, o mais querido na área. Mais aí, falar sobre Santa Cruz. E nesse vídeo aqui, falar sobre a série de atualizações, sobre aquele recurso, aquela demanda que o Santa Cruz fez para a CBF, pedindo claramente a exclusão do Democrata de Sete Lagoas, do time de Minas Gerais, porque foi rebaixado no ano passado, e pedindo a inclusão do Santa Cruz como o melhor ranqueado. E quem vai falar isso aqui para vocês é o vice-presidente do Conselho Deliberativo, o Álvaro Maia, ele deu uma entrevista à Rádio Clube. Isso aqui é até uma arte de um podcast que ia rolar, do Cast Coral, de um episódio que ia rolar, nem rolou porque o presente não foi. Mas o Álvaro Maia é esse aqui, eu até iria participar desse podcast, desse episódio aqui, e não rolou. Mas o Álvaro Maia é esse aqui, o vice-presidente do Conselho, e ele falou abertamente e claramente tudo o que envolve essa solicitação, a CBF, que parece que só tem até amanhã para responder o que vai ser decidido. E Álvaro disse que pode recorrer até o STJD para ver se está querendo jogar essa vaga na Série D. Então, antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 21 mil inscritos, a gente sabe que está complicada a situação em Santa Cruz. Mas continuamos aqui trazendo conteúdo diário, diário mais ou menos, né? Agora não está sendo tanto diário porque, às vezes, não tem assunto, pessoal. Eu quero fazer um vídeo aqui, mas não tem assunto, eu vou falar sobre o quê? Mas agora, isso aqui é um assunto até que o pessoal está interessado, está querendo saber. O último vídeo que eu coloquei deu mais de 7 mil aqui, Então, o pessoal está interessado em atualização sobre esse caso da Série D aqui, Democas da Sete Lagoas, Série D do Santa Cruz, joga ou não joga, enfim, vou colocar o áudio para vocês aqui do Álvaro Maia falando tudo sobre essa solicitação e o que ele espera do Santa Cruz e da CBF ainda desse ano para a Série D. Então, ouçam aí agora e é isso. Na verdade, foi um grupo de sócios e conselheiros do Santa Cruz que resolveu, através de um requerimento administrativo, apresentar um pleito junto à entidade máxima do futebol visando a inabilitação do democrata de Sete Lagoas. E esse pleito, Jorge, tem base na lei federal. A lei federal que rege a matéria, que é a lei geral do esporte. Precisamente no seu artigo 193. Esse pleito encontra-se amparado legalmente e o nosso intuito, na verdade, é discutir a habilitação da equipe de Minas Gerais, o democrata, que foi rebaixado no Campeonato Mineiro do ano passado. Ele está na segunda divisão do Campeonato Mineiro. E por conta disso, deve a entidade máxima do futebol analisar uma revisão precisamente na habilitação desse clube. Por quê? Jorge, explico. A escolha do democrata de Sete Lagoas só ocorreu depois de um verdadeiro efeito dominó de desistências de clube lá em Minas Gerais. Isso está indo de encontro à lei geral do esporte. É uma lei federal. É a lei 14.907. Aliás, 14.597. Essa lei disciplina em seu artigo 193 que deve ser observado critérios técnicos para qualquer organização esportiva participar de uma competição. E essa competição sempre levando em conta a competição anterior. Neste caso, o Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro, essa equipe foi a pior colocada. Ela foi rebaixada. Ela não poderia participar de um campeonato da envergadura de um campeonato brasileiro. Por conta disso, Jorge, os sócios e conselheiros do Santa Cruz pleiteiam que a CBF garanta que os critérios técnicos para a participação desse campeonato brasileiro da Série D sejam respeitados. Por conta disso, Jorge, o pleito atual apresentado através de nenhum recurso administrativo encontra amparo também no regulamento geral de competições da própria CBF que diz o seguinte, Jorge. Nas competições realizadas e coordenadas pela CBF para as quais a classificação dos clubes decorra da colocação destes em competições estaduais organizadas pelas federações caberá à CBF a indicação da vaga a um novo clube valendo-se de critérios técnicos destaco para os ouvintes critérios técnicos desde quando um último colocado um rebaixado para a segunda divisão tem direito a figurar num campeonato brasileiro. Vou mais além esses critérios devem ser isonômicos, equânimes e que privilegiem o fomento do futebol podendo adotar aí que vai é com base nesse artigo no artigo 103 parágrafo 4 do regulamento geral de competições que o Santa Cruz futebol clube através dos seus sócios e conselheiros pleiteia essa vaga para o tricolor do Arruda levando em conta o ranking nacional de clubes o Santa Cruz é o clube melhor ranqueado nacionalmente e está fora da série D ele tem no ranking nacional ele está acima de todos os clubes dos 64 clubes que estão hoje figurando na série D de 2024 o Santa Cruz é o melhor ranqueado nacionalmente e está fora dessa competição em detenimento de um clube rebaixado para a segunda divisão do campeonato mineiro eu destaco mais uma vez a tese foi apresentada pelos sócios e conselheiros do clube e visa sim a participação do Santa Cruz ainda este ano na série D de 2024 esse pleito foi levado para a conhecimento do presidente da Federação Pernambucana de Futebol a entidade máxima do futebol que é a Confederação Brasileira do Futebol e os sócios e conselheiros do clube esperam através desse requerimento que haja a inabilitação do democrata de Sete Lagoas e consequentemente a habilitação do Santa Cruz Futebol Clube para jogar ainda este ano a série D do campeonato brasileiro vocês acham que o direito do Santa Cruz é bom nesse aspecto também na esfera judicial veja Jorge o pedido ainda está na esfera administrativa nós vamos seguir todo o trâmite administrativo levando em conta que o futebol brasileiro precisa e mais do que nunca de representatividade de fomento para o esporte um clube da tradição do Santa Cruz que é o melhor ranqueado vai engrandecer essa competição neste ponto a gente está pedindo o pedido é específico para que no caso de desistência do clube desses clubes que figuram aí na na série D que está havendo na verdade Jorge uma incompatibilidade entre o artigo quarto e segundo do regulamento da competição da CBF eles estão habilitando clubes inclusive rebaixados em detrimento de clubes melhores ranqueados e nesse ponto aí a gente pode ser que leve o caso ao STJD ainda na esfera do direito esportivo tá Jorge caso a CBF não acolha esse nosso requerimento administrativo o grupo de sócios e conselheiros do Santa Cruz poderá levar ao caso para o STJD mas por enquanto nós vamos despachar esse pedido junto a CBF e peço que a crônica esportiva os torcedores do Santa Cruz entendam que este momento é de ainda de consulta para que a CBF reveja o critério que adotou principalmente o outro arbitral ao admitir um clube rebaixado para a segunda divisão nós vamos levar essa discussão na reunião do conselho que será na próxima terça-feira no intuito de sensibilizar os demais conselheiros a participarem a encamparem essa luta e a luta é a justa é a luta por critérios equânimes critérios que devem ser respeitados pela CBF para a escolha dos clubes na competição nacional e neste ponto destaco esse pleito visa a inabilitação de um clube rebaixado para a segunda divisão é importante frisar Jorge o clube mineiro ele foi aceito pela CBF mesmo tendo sido na nossa ótica na ótica legal o que é que o que é que disciplina a matéria está inabilitado e não poderia jamais estar figurando dentro da série D levando em conta os critérios técnicos para a participação desse torneio o que se estranha é que se esse direito do Santa é bom por que o executivo não entrou com o pleito junto a CBF diretamente hein Álvaro Jorge eu não posso responder pelo presidente do Santa nós eu faço parte da gestão o pleito é do Santa Cruz no momento que a gente protocola pede nós estamos representando o clube nós somos sócios conselheiros hoje estou como vice-presidente mas volto a frisar todos os sócios e conselheiros tem o direito de pleitear em nome do clube isso é um direito que assiste a qualquer torcedor a qualquer sócio pleitear um direito em nome do clube o presidente do clube está sensível à questão ele está acompanhando ele está ciente do nosso pedido e enfim ele tentou todas as vias administrativas e políticas infelizmente a federação de Pernambuco aqui através do nobre doutor Evandro também tentou no ano passado inclusive foi noticiado que ele tentou inclusive o aumento da série D então esse pleito como eu disse antes ele visa a inabilitação do democrata de Sete Lagos esse pleito foi apresentado por um grupo de sócios e conselheiros e o presidente Bruno Rodrigues está ciente da nossa pretensão nós comunicamos ao presidente do clube que iríamos ingressar com esse pedido na esfera administrativa e na próxima terça-feira haverá uma reunião do Conselho da Liberativa onde esse pleito será apresentado aos demais conselheiros e volta a frisar o fato é que nós protocolamos esse pedido para que a CPF através do presidente Edinaldo Rodrigues reveja esse critério e premie o Santa Cruz como melhor ranqueado nacionalmente para jogar a Série D deste ano Então vocês querem que esse pleito seja respaldado pelo Conselho Deliberativo na próxima terça-feira Isto ele vai ser levado ao conhecimento dos demais conselheiros e vai ser deliberado se o Conselho Deliberativo encamparar esse nosso pleito e efetivamente volto a frisar esse pleito não é do Conselho não é não é meu não é dos sócios é visando o Santa Cruz voltar a divisão nacional Mas pode ser do Conselho após a reunião de terça-feira o pleito? Jorge o pleito já foi apresentado por sócios e conselheiros o Conselho Deliberativo será comunicado desta pretensão caso ele encampar também aí haverá a deliberação e efetivamente esse pleito será também do Conselho Vocês têm alguém no Rio acompanhando a solicitação? Tem algum advogado? Temos sim temos advogados eu sou advogado nós protocolamos então vamos despachar essa semana lá na CBF esse pleito e aí vamos a ver o que é que a CBF decide em relação a esse pleito que foi apresentado Amigo parabéns pela luta vou torcer que você tenha sucesso que o nosso tricolor falo em nome de Pernambuco tenha sucesso com essa ação aí desse grupo de sócios e conselheiros tem mais algo a acrescentar pois não? Claro Jorge e aí eu faço eu faço um apelo a todos os torcedores do Santa a todos os sócios a todos os conselheiros que entendam que esse pleito tem respaldo deve ser apresentado sim na CBF e visa que o Santa Cruz como foi o melhor ranqueado volte a disputar a Série D deste ano por conta da inabilitação de um clube que foi rebaixado que é o Democrata de Sete Lagoas então para privilegiar o fomento do futebol brasileiro solicitamos através desse requerimento que o clube o Santa Cruz que é o melhor ranqueado nacionalmente possa participar dessa competição é nesse sentido e volta a frisar esse pleito tem já o conhecimento do presidente do clube Bruno Rodrigues está muito sensível com a demanda está acompanhando e nós vamos na próxima terça-feira até essa reunião do conselho para explanar para os demais conselheiros do clube do clube